Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradfoot 2017 galera E isso galera, no último vídeo a gente foi muito bem lá no campeonato brasileiro, também fomos bem... É, só no campeonato brasileiro foi a única coisa que a gente jogou aí no último vídeo E aqui galera, eu comecei aqui com esse menu aqui porque eu quero mostrar a vocês que a gente assume a liderança aqui do Brasil A gente é o melhor técnico aqui do Brasil E a gente fechou aí, quase fechando a temporada, embora que é internacional Nossa, a gente é tão internacional também A gente é o melhor técnico na atualidade galera Atuando aí, é, atuando aí no futebol galera A gente é o melhor técnico aí, atuando no futebol A gente tem aqui ó, temos, é, quatro, cinco, seis títulos aí num campeonato A gente tem seis títulos lá aqui que a gente conquistou Mas o mais importante aqui foi ó, foi a Libertadores Então, estadual a gente tem dois aí pelo Fluminense e Nacional que é o Brasileirão, a gente só tem um também Então, bora em busca aqui ó, a gente tem que em busca aqui desse, a gente vai jogar aqui a Copa Sul-Americana final aí Contra eles que é o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana A gente foi o campeão da Libertadores, o Milionários aí foi o campeão da Sul-Americana Então, bora em busca dessa vitória E também aqui vai fazer dois jogos aqui ó, pela Série A A gente está aqui, cadê? A gente está aqui na vice-lederância ali com 60 pontos Bora ver aqui os jogos que a gente vai pegar pela Série A A gente vai pegar aqui, cadê? Vamos pegar o Milionários, depois vem o Santos, depois vem o São Paulo Nossa, dois jogos difíceis, hein? Dois jogos com dois times que, aliás, três times que estão lá em cima Que é eu, que é nosso time, que é o Santos e que é o São Paulo aí Que está ali brigando ali pelo G4 Também estão brigando ali pela liderança Bora pegar primeiramente aí, a equipe do Milionários, o jogo de ida Vai ser forte por causa da casa deles Eu vou com esse time aí, que a gente vem jogando 20 mais com essa equipe Eu estava pensando só, vou fazer uma mudança Vou botar aqui se é de fato o Bonfinho aqui Deixar o Renato Chaves no banco aí Mas, eu acho melhor não, porque A gente não conhece aí o futebol do Milionários E a gente vai aqui com essa equipe mesmo Então, vamos que vamos aí Encontra a equipe do Milionários aí Fora de casa, não sei de onde é De onde é que eles são Mas, vamos que vamos entre eles E esse, galera Vamos que vamos aí contra a equipe do Milionários Olha, 0x0 por enquanto Já tem amarelado ali, Herreira ali Tá, a equipe deles Bora ver como é que a gente se sai no primeiro tempo Bora dar a vida aqui na nossa elenco Sim, boa Deixou, pensei que não ia sair mais É, a gente foi bem, galera Fomos bem, a gente não passa a bola Ele surtou só um chute, só mais ali No gol da gente Deixa eu ver Nossa equipe tá indo muito bem Então, vou deixar assim Vamos que vamos aí para esse segundo tempo Nossa, a gente só sofre um gole de falta ali Para a equipe do Milionários Bora fazer uma mudança aqui Vou tirar aqui Gustavo Scar Vou botar aqui Ramon Wendez Na equipe Deixa eu ver mais o que ele vai fazer E nossa, ela tá cansada aqui Renato Eu sabia que ele ia cansar muito aí Deixa eu ver Eu vou deixar assim o time Vamos que vamos aí Para esse retanto aí Desse segundo tempo Tem um penalti aqui para a gente Pode empatar o jogo aqui Vou botar aqui Eric Bora, Eric Pode empatar o jogo ali para a gente Eric Confiança na bola Uma bolada E bora, mete um bicudo na bola E você vibra ali A gente consegue um empate ali Contra a equipe do Milionários Pô, a gente vai levar para casa aí a decisão A gente foi um golzinho aí fora de casa É muito importante Bora pegar agora a equipe do Santos aí Pela Série A O Santos ali é o quarto colocado aí do campeonato Vou deixar novamente no 4-4-2 Ou 4-2, não Vou deixar assim o time titular porque a gente vai pegar o São Paulo aí na próxima rodada Então vou com o time titular aí contra a equipe do Santos Galera, deixa eu ver Vou tirar aqui Renato Chau e botar aqui Edvaldo Bolfim Deixa eu ver na lateral Vou botar aqui esse Bruno Coelho E é só essas duas substituições Vamos que vamos aí Contra a equipe do Santos Isso galera Vamos que vamos aí contra a equipe do Santos ali Zero a zero por enquanto A gente jogando aí na Na filha Belmiro Zero a zero ali Rodrigo Pecão ali foi amarelado Zero a zero no primeiro tem o amarelo ali também Rodrigo Não, Rodrigão Rodrigo Pecão não pense que era do nosso Instagram Mas não Foi amarelado ali o Rodrigão deles Nosso Meu campo aqui que foi a Rasca Que foi amarelado A gente tá mal no jogo Eles deram ali Deram o outro show de contra a dois Da gente A gente não tem muito o que fazer aqui Quando a gente não consegue jogar bem Então ó Vou botar aqui na lateral Essa aqui Coralic E bora aí pro segundo tempo Vamos que vamos aí para esse segundo tempo Zero a zero ali contra a equipe do Santos O Atlético Mineiro Ele vai empatando ali contra a equipe do Do Bahia E a gente tem um pênalti Bora botar aqui novamente Érica ali Pode abrir o placar ali pra gente Érica ali tem um camion Encavadinho ali na bola Pode abrir o placar Não trave Nossa Perder um pênalti E eles conseguem ali fazer o gol ali Convito bom A gente empata Ele faz mais um Bora fazer uma mudança aqui Vou botar aqui Douglas aqui pra frente Vou botar aqui Ramon Mendes E vou botar aqui no ataque Richarlison aqui ó Bora ver se ele Consegue fazer um gol do empate Pelo menos Não a gente perde ali Para a equipe do Do Santos E o Atlético Mineiro Empata ali contra a equipe do Do Bahia Nossa A gente fica um ponto agora aí De diferença deles Toda vez que Acontece alguma coisa com o Atlético Ou a gente perde Ou a gente empata A gente perdeu agora aí Para o Santos Bora pegar agora a equipe do São Paulo Vai ser fora de casa o jogo Não vai ser em casa o jogo Botar o time reserva aí contra o São Paulo É mesmo dizer A gente tá entregando o jogo Então Eu vou botar o time titular Bora aí com o time titular Mas vou fazer só algumas mudanças Deixar alguns jogadores importantes Que a gente precisar Para a próxima rodada Que vai ser final lá Contra a equipe do milionário Jogo em casa Deixa eu ver no ataque Vou tirar Eric Cara Porque Eric Não vem jogando bem no Ziljot Toda vez que eu vou botar aí Pra descansar Aí ele volta bem Tá aqui Fabrício aqui no banco E esse é o time aí Que eu já vou jogar aí Contra a equipe dele Vou deixar o combate de fato Aqui o Gustavo escapa Vamos que vamos encontrar A equipe do São Paulo É uma equipe boa Pra jogar Então a equipe não é uma equipe Reserva fraca Mas dá pra jogar com essa equipe aí Vamos que vamos encontrar o São Paulo Vai ser dentro de casa lá E esse aí Vamos que vamos encontrar O time aí do São Paulo 0x0 por enquanto A gente jogando fora de casa E é coda A gente tá ali fora Dentro de casa ali Eles empatam o jogo ali com o Pedro A gente consegue mais um gol ali Com o Gustavo Scarpa Vamos que vamos O jogo tá totalmente equilibrado O garoto shoot pra cada lado Só na pausa de bola A gente tá um pouco ali Porque a gente tá jogando em casa A gente tá jogando em casa Então a gente tem direito ali De ficar com a bola Vamos que vamos aí Para esse segundo tempo O nosso time não tá cansado ali O Atlético vai perdendo A gente faz mais um gol ali Com o Gustavo Scarpa de falta Bora fazer uma mudança aqui Ó Vou botar aqui Fabrício Não, vou botar aqui Charleston Deixa eu ver na zaga Vou botar aqui Esse Rodrigo Beccão Não, se eu levar a gol Não, né galera Vou botar aqui Rodrigo Beccão aqui, ó Deixa eu ver Meu campo Detesto o ganho Não É, vou deixar assim Vamos que vão me parecer A gente tem tudo o jogo E a gente faz mais um gol ali Com a joelha O Corinthians Ele vai ganhando ali Para a equipe do Atlético Vai acabar o jogo E sem boa A gente não consegue a vitória A gente tá na liderança ali Com dois pontos na frente Do Atlético Mineiro A gente só uma liderança aí Nessa reta final aí do campeonato Bora fazer agora o jogo aqui Contra a equipe do Milionários aí A gente pode ser campeão aí Da Recopa Sul-Americana Contra eles ali Vou botar aqui Nosso time titular Nosso time não tem ninguém cansado Só o Michael ali tá um pouco cansado Então aqui vamos ir com o time completo ali Contra a equipe do Milionário Vou deixar o Gustavo Chega pra ir com um patedo de falta E sim galera Quase que eu ia me esquecendo aí É final né galera Então é final Bora aqui aumentar O preço aqui dos ingressos Pronto Vou deixar ali O preço lá em cima Pra gente ganhar um dinheirinho aí Então vamos que vamos aí Agora sim Pra cima da equipe do Milionários E esse galera Rola a bola ali Começa o primeiro tempo ali Contra a equipe do Milionários Ali 0-0 por enquanto Aí a gente jogando em casa A gente precisa fazer um golzinho Não A gente é campeão Só porque a gente vai Ver um gol lá fora de casa Então até agora A gente tá indo bem Mas a gente fazer um golzinho Pra gente ficar com a vantagem aí Para eles Galera Vou Vou mudar aqui no meu campo Vou botar Douglas Pra frente ou não Vou deixar mais um pouco aí Com o Charles Scarpa Vão que vamos aí Para esse segundo tempo 0-0 Não sei o que Então bora fazer mudança Vou tá aqui Ramon Mendes Deixa eu ver Vou deixar aqui Eric Combatedor de falta Deixa eu ver mais O que a gente pode fazer Eu acho que é só essa mudança Eu vou tá aqui Gouralho aqui Aqui nas laterais Vão que vamos aí Para esse resto do jogo 0-0 ali Contra ele Vai acabar o jogo E eu sei Ficamos no 0-0 E a gente é campeão Porque a gente viu um gol Lá fora de casa Na casa deles A gente é campeão aí Da Sul-Americana aí Mais um título aqui Para a nossa carreira Aqui ó É Copa Sul-Americana ali No nosso currículo Nossa Que currículo né galera Que currículo aí a gente tem Mais um título A gente ganha ali Nossa Cadê o dinheiro A gente não ganhou dinheiro Não sei porque A gente não ganhou dinheiro Nessa parte A gente foi campeão E não ganhou dinheiro A gente ainda aumentou O preço dos ingressos A gente só ganhou ali 276 mil É foi pouco Foi muito pouco Agora no próximo vídeo A gente pega a equipe Da Ponte Preta Depois vem aqui ó A equipe do Paissando Depois vem a equipe do Goiás Depois vem a equipe aqui Do Vasco galera Eu não sei Se o Atlético aí vai retomar É A voltar A ganhar os jogos aí Para tentar É praticamente Ele vai tentar brigar aí Para retornar a liderança aí Mas tomara que ele não volte bem Nessa reta final do campeonato Faltando poucos jogos aí Para acabar o campeonato Faltando aí Cinco rodados aí Então dá para a gente Tentar segurar Essa vantagem aí Galera Então é isso aí Vou ficando por aqui Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo Deixe a vocês Se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem na rede social Galera Jogam seus amigos E até o próximo vídeo Fui E aí E aí Obrigado.